Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo Batom de hoje, Eleonor de Aquitânia, branquela sardenta para T-Blogs E finalmente, agosto está no fim, dia 31 de agosto de 2016, eu não aguentava mais esse mês Nossa, ele durou um ano, Jesus! Vamos aos favoritos? Vamos? Então vem comigo Brasil, começo com um desodorante Maraísa, um desodorante? Sim, esse daqui é o Garnier Bio Odor Block 2, pele e roupa Eu quis falar desse desodorante porque assim, quem me segue no snap sabe O meu snap é arroba belize interior, por gentileza, me sigam Agora eu estou movimentando um pouco o meu corpo Eu não gosto de fazer exercícios, eu assumo, não gosto Só faço agora por conta da saúde, porque é bom movimentar e tudo mais Só, eu acordo e vou lá meio que obrigada E aí eu tenho usado esse desodorante e ele segura muito, mas ele segura demais Eu acho válido, é interessante testar É o Bio Odor Block 2 e aqui diz que ele faz... como eu vou dizer? Ele não deixa que o cheiro passe para a roupa Sabe quando o suor fica na roupa? A roupa fica cheirando suor Então esse é o bloqueio dele, o bloqueio é dessa parte e outro o que? O anti-odor na pele e o anti-odor na roupa, é isso O da pele e o da roupa Sucesso! Faço meus exercícios e aí eu volto para casa Eu estou bem, tá? Estou ok Aí depois disso, de corpo... ah, continue em corpo com perfume agora Depois do desodorante, eu falo desse daqui, é o Kenzo Perdão, Flower by Kenzo, o Florale Esse daqui, bonito, né? Eu ganhei ele faz um bom tempinho Acho que foi no Hot Now da Sephora, um evento E ele tem uma fragrância A princípio eu não gostei, sabe? Eu morri pela primeira vez e falei Hum, não, não gostei Depois eu mostrei pra minha mãe e ela falou assim Filha, é bom! Testa de novo Aí eu comecei a me afeiçoar ao perfume Vocês podem já, né? Só olhar, Flower by Kenzo é um perfume floral Mas eu digo Ele é um floral assim Ele tem... lá no fundo, assim, ele tem um doce Então ele vem... a nota de saída vem um floral, né? Aquela coisa mais, entre aspas, ardida E aí no fundo ele é mais doce Eu acho que ele é um perfume Deixa eu tentar descrever a mulher que usa esse perfume Eu sinto que é uma mulher É... jovem Atarefada E que precisa usar o mesmo perfume pela manhã E o mesmo perfume à noite Porque ele é assim Ao mesmo tempo que o cheiro da flor Faz com que você consiga sair, né? De manhã e tal Aquela parte do fundo que é um pouquinho mais adocicada Mas nada tão enjoativo Permite que ele também seja um perfume noturno para um encontro Nossa! Eu consegui descrever? Eu não sei Mas ele é muito... mas ele é bem gostoso E assim... Agora eu gosto Agora eu gosto desse perfume Agora vamos para cabelinhos Os cabelinhos têm apenas dois produtos É... o primeiro é esse co-wash Da bomba... da bomba foi ótimo Da Salon Line Linha SOS Bomba Eu já tinha usado o shampoo O condicionador... isso... o condicionador E a máscara Aí eu comecei a usar esse co-wash Aqui, ó... sem óleo mineral Petrolato, parafina, silicone e sulfato Sério? Isso daqui é bom? Esse co-wash é muito, muito, muito bom É... eu lavo meu cabelo esporadicamente com sulfato Eu acho que já contei isso algumas vezes por aqui Então esporadicamente eu vou lá e taco sulfato no meu cabelo E nesses intervalos eu lavo com co-wash E uma dica para quem, por exemplo Você faz academia Mas você sua demais Você faz aquela academia pesada Você faz crossfit Você faz alguma coisa que você volta para casa pingando E aí você precisa lavar a cabeça Tem gente que precisa lavar a cabeça todos os dias Eu indico o co-wash, entendeu? Aí ao invés de você colocar shampoo todos os dias Sulfato todos os dias Você lava com um creme de lavagem Um condicionador O cabelo não perde tanto o óleo, né? Porque o cabelo cachado, o cabelo crespo Isso é para quem tem cabelo cachado, crespo Ou para quem tem o cabelo ressecado Essas pessoas com esse tipo de cabelo Não podem ficar colocando sulfato Tirando muito o óleo Que já nem tem, né? Então o que você faz? Você lava o cabelo com co-wash, certo? Então esse daqui tem usado horror Está no final Já vou pegar um segundo E a fragrância é bem gostosa O cabelo fica completamente Ele lava, ele limpa Mas o cabelo permanece macio É isso Correto E outra coisa é óleo Vocês sabem que a Salon Line lançou Não sei se vocês sabem Mas ela lançou quatro óleos Assim, óleos vegetais Esse daqui é De girassol, oliva e coco Esse daqui foi o primeiro Que eu peguei para testar Já usei os outros Mas esse daqui foi o primeiro Ele é um mix de óleos Então assim, é óleo É óleo, cabelo crespo Meu cabelo crespo Ele, assim Óleo e meu cabelo É uma coisa que Eles andam meio que grudados A fragrância desse mix é muito boa É uma fragrância Nossa, é bem gostoso Sério E aí você pode usar para quê? Você usa para fazer twist Você usa para humectar Antes de lavar Ou você faz humectação E vai dormir Você usa para finalizar o cabelo Você tem diversas formas de usar E eu achei a embalagem legal Porque vem 100ml É pequititinha Você pode carregar na bolsa Quando for viajar Essas coisas Mas não esquece de fechar isso daqui Assim como a fita Porque imagina viajar com isso E abrir na bolsa Ai que horror Mas então Esse daqui também indica o sucesso Mais uma vez É o de girassol, oliva e coco Rosto No final de semana Eu fiz várias coisas no meu rosto Vários procedimentos Primeiro foi ácido polilático Esculptra Para amenizar as minhas olheiras Que eu sempre reclamei para vocês Depois eu fiz eletrocauterização Porque apareceram outras pintinhas De Morgan Freeman no meu rosto O nome dessas pintinhas É dermatose papulosa negra Então apareceram outras Eu já tinha feito eletrocauterização No ano passado Porém Elas voltaram Algumas E aí Eu queimei E a outra coisa que eu fiz Foi o fotona Um laser também Na área das olheiras E tudo mais Sendo assim Eu preciso de um cuidado Redobrado para a pele E com o ácido polilático Que foi o primeiro Que eu fiz Que é Você injeta ele aqui Eu preciso fazer massagem No meu rosto No mínimo 5 vezes ao dia Durante 5 dias E para fazer a massagem Eu uso esse daqui É um creme da Avene É um... Não é um creme É um serum hidratante Hidra... Como o nome dele? Hidrance optimale Eu deixei ele aqui em casa Aí a doutora Kathleen Falou para mim Mara Você precisa fazer massagem No teu rosto Com um serum Aí eu fiquei pensando Nossa Será sucesso E tem sido Ele é um serum hidratante É... Tem água termal aqui dentro E também é recomendado Para peles sensíveis Então é perfeito Após um procedimento estético Eu pego ele Dou 4 pumps na mão Sim, bastante Porque eu tenho que fazer massagem Caso contrário Eu acho que apertaria Só uma vez Duas no máximo Aí eu faço a massagem aqui Né... Para esse ácido Ficar bem na minha pele E eu ficar chofe Sou dessas Falei bastante sobre isso, né? Precisava explicar direitinho E por fim Maquiagem Temos 4 itens O primeiro É esse BB Cream Eyes Da Smashbox Quando eu recebi Eu não dei muita bola pra ele Achei estranho Um BB Cream Para a área dos olhos É... Eis que... Pera aí Deixa eu só falar minha cor Essa daqui É o Light Medium Como eu uso? Eu uso para iluminar Eu uso antes do corretivo Aí aqui você gira, né? Faz o tec-tec e gira Aí eu passo assim, ó Nessa região Aí depois com o dedo anelar Eu espalho E aí por cima eu passo o corretivo Pra ficar ok É legal porque ele é sequinho Ele seca rápido E aí ele não acumula nas linhas Então eu gostei disso Porque além de ser seco A gente gosta de um negocinho aqui Seco Porém ele não acumula Porque normalmente as coisas sequinhas assim Acumulam facilmente nas nossas linhas E ele não Achei sucesso Achei muito interessante E acho que vale a pena Quem puder ir até uma loja da Sephora Dar uma olhada É interessante Aí esse daqui é um pó pra vida Quer dizer, um bronzer pra vida É o Vult Soleil A minha cor é Cor bronzeador Eu uso isso daqui todos os dias Sabe quando você tá com preguiça Você não sabe o que usar no seu rosto Que blush passar Taca esse daqui Combina com tudo Sempre É assim É do dia da preguiça Quando você tá correndo Você tá com pressa Você passa esse bronzer como blush E vai ser feliz Aí um pó Um pozinho É o da Marina É o amarelão Ele é um pó Para fixar o corretivo Para assentar o corretivo A Marina tinha lançado o amarelinho Porém o amarelinho na pele negra Não dava Ficava um pouquinho cinza Sabe Não era legal Não era interessante Aí ela fez o amarelão Perfeito Um pó amarelo Para você passar nessa região Além de segurar E assentar o corretivo Ele dá uma iluminada Na área dos olhos É Esse daqui vem de na Sephora Para quem quer saber E por fim Agora vamos Para Urban Decay É uma sombra Uma sombra Como chama? Midnight Rodeo Eu não sei como pronuncio Rodeo Mas ok Ele é uma sombra Assim que você pode passar Todos os dias Tá Tem brilho É cintilante Mas Eu estou com ela hoje Mas ela é linda É algo um pouco claro Que cor é isso? Eu vou dizer É um marrom claro? É um beijinho Vai Não É um champanhe E ela Tem brilho Assim Algo delicado Você pode passar só ela Dedo anelar Passa assim Na pálpebra Pronto Passa uma máscara E vai brilhar por aí Ela é maravilhosa Eu acho essa cor muito Muito linda mesmo E tenho usado direto Não importa Dia ou de noite Eu gosto de um brilho no olho Sou dessas Então é isso Pessoas lindas Estes foram os meus favoritos Do mês de agosto Que finalmente Acabou Aqui embaixo No box de informações Tem o nome de tudo Que eu falei Muito obrigada Por assistir Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau